Olha só que interessante gente, Madalena está fazendo um bolo, alguma coisa nessa linha, não sei se é bolo, se é pão, o que que é bem? Bolo! É bolo mesmo. Daí ela me chamou, eu estava lá na sala mexendo com o vídeo e ela falou, bem, vem aqui por favor, vem tirar esse palito de dente que está aqui enroscado aqui. Aí eu vim, né? Quando eu fui ligar o forno. Ela foi ligar o forno, esse palito de dente está aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, eu vou tirar para você. Daí eu olhei bem assim, ó, eu falei, mas espera aí, mas esse aqui não está com cara de palito de dente não. Só não sei como que ele ficou nessa posição aqui, ó. Estou até aparecendo no vídeo. Olha só, interessante gente, ó. Deve ser caldo de feijão. É, deve ser caldo de feijão que caiu aqui, ó. Pronto, já tirei o palito de dente que ela pediu. Cada coisa que a gente vê, né? Obrigada, Cícero. E nada!